Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Mostra de Residência da UFMG. Nesse evento virtual, os estudantes da Faculdade de Medicina entrevistam os supervisores dos programas de residência dos Palavras Clínicas da UFMG para entender um pouquinho mais sobre os programas de residência que eles têm interesse. Meu nome é Gabriel Leves, eu sou aluno do 6º de graduação, sou parte da coordenação de tesouraria do diretor acadêmico Alfredo Balena e sou monitor em epidemiologia. Como eu tenho muito interesse pelo anestésio, eu me ofereci para fazer a entrevista de hoje e hoje a nossa conversa vai ser com a doutora Valkyria Wingester Vilas Boas, Supervisora de Residência e Anestesiologia do HC, professora Valkyria é médica, mestre e doutora pelo UFMG. Além disso, ela atua como anestesiologista do Hospital Life Center e ela é coordenadora do serviço de anestesiologia do Hospital Municipal Odilon Berens. Professora, boa tarde, muito obrigado pela participação. Boa tarde, Gabriel. Eu só quero fazer uma correção, eu não sou mais coordenadora do serviço de anestesia do Hospital Odilon Berens lá. Eu lá já me aposentei, já passei essa tarefa para um curso seguinte lá. Eu sou eu mais. Eu trabalho só na UFMG e no Life Center. Beleza, então correção feita. Vamos, o professor está com uma semana mais atarefada, então nós vamos ser aqui bastante objetivos. Professor, eu gostaria de perguntar para a senhora, para você falar um pouquinho da história dessa especialidade no HC. Quantas vagas abrem por concurso? Olha, a especialidade de anestesia no HC é bem antiga, né? Só eu tenho 30 anos formada e eu fiz minha residência no hospital no HC, né? Então, tem mais de 30 anos essa residência. É uma residência bastante sólida. Durante o tempo, ela foi evoluindo bastante, hoje acho que ela chegou a um nível que eu acho que eu considero bem bom, no relativo, né? Comparando com os outros. E hoje a gente abre 10 vagas por ano, né? Então, no total, a gente funciona com 30 residentes. 10 R1, 10 R2 e 10 R3. Ah, entendi. Qual que é a carga horária obrigatória da residência? Bom, a residência, ela segue os padrões do MEC, né? Então, é uma residência credenciada tanto pelo MEC, quanto pela Sociedade Brasileira de Anestesia. São 60 horas semanais, né? E isso a gente divide em várias tarefas, incluindo a parte prática e a parte teórica. Os residências, no momento, eu acho que sempre, né? Desde que eu coordeno, eu acho que eles trabalham o suficiente. Não é uma residência que tem um trabalho braçal, extenso e falta teoria. Eu acho que a gente é bem equilibrado nisso, sabe? Então, não é só em regime de plantão que ela funciona, né? Não, não. Na verdade, é assim. O anestesista, de modo geral, ele tem uma hora de chegar no bloco e, normalmente, ele não tem hora de sair, porque depende da evolução da cirurgia, né? Essa é uma das dificuldades da especialidade, né? Não é igual você vai para um consultório, eu tive um problema, eu cancelo as minhas consultas e vou embora. Não tem jeito. Uma vez que você começou uma anestesia, você tem que terminar, né? Aquilo não pode ser parado no meio, né? Então, acaba que é sempre meio que um esquema de plantão, mas tem a escala de cirurgias eletivas, né? Às vezes elas terminam mais cedo, às vezes passam do horário das 12 horas do dia, né? Então, é uma coisa meio mista, né? Mas, durante a residência, a gente faz as escalas dos residentes diariamente, né? Na véspera, normalmente, para o residente saber em que sala que ele vai estar no outro dia, que tipo de procedimento que ele vai fazer, para ele poder até se preparar para isso, quando é uma coisa nova, né? Para ele. Mas tem também o esquema de plantão, tem o residente que fica no plantão para os casos da urgência, os casos que vão surgindo durante o dia, que não saem naquela escala eletiva, né? Mas, mesmo os que trabalham em escala eletiva, eles... É um trabalho meio que de plantão, entendeu? Porque você não tem hora para almoçar, você não tem hora para tomar café, entendeu? É de acordo com o que der, né? Que você vai distribuindo o trabalho. Oi? A residência, então, lembra muito a profissão, a prática da profissão. Exatamente. É o que a gente faz, né? Os residentes fazem o que a gente vai fazer. O que a gente faz, quem já está na ativa, né? Faz lá fora. Entendi. E essa mesma lógica continua conforme vai avançando o R1, R2, R3? Sim. Só que a gente obedece uma matriz de competência, né? Essa matriz de competência, ela é feita pelo MEC, mas ela, no caso da anestesiologia, a Sociedade Brasileira de Anestesia participa muito da confecção dessa matriz de competência. Eles trabalham juntos, né? Então, você tem os objetivos gerais, mas você tem os objetivos específicos de R1, de R2, R3. Então, o R1, ao final desse ano, eles vão ter que ter adquirido essas e aquelas habilidades, né? O R2 é a mesma coisa, o R3 é a mesma coisa. É sempre um crescente de complexidade, né? Então, no início, o R1, ele vai aprender o que é geral a todas as anestesias, né? No R2, ele começa o que a gente chama de estágio em especialidades, né? E no R3, ele soma tudo. Ele tem que ser, no final do terceiro ano, capaz de fazer desavaliação pré-anestésica, score de risco do paciente para aquele procedimento, planejar qual que seria a anestesia para aqueles casos, né? Saber conduzir num pós-operatório, né? Numa sala de recuperação e, enfim, no final, ele vai saber fazer tudo, mas isso é crescendo, né? Então, o R1, por exemplo, ele chega lá, ele quer entubar, pegar veia, né? São coisas básicas que acontecem com toda a anestesia, né? Já o R2, ele já vai ficando mais refinado, né? Eu vou fazer uma anestesia potorrino. O que é importante nessa anestesia? Qual que é o diferencial dela de uma anestesia para a cirurgia cardíaca e vice-versa, entendeu? E o R3, ele vai fazer isso com mais facilidade do que o R2, mas o R2 já começa com esses estágios especializados, entendeu? Então, ele faz uma imersão. Na nossa escala, a gente, no R2, R3, o residente, ele faz uma imersão em cada uma dessas especialidades, repete isso, né? Ele faz dois, três, quatro estágios em cardíaca, em cirurgia para plástica, anestesia para plástica, anestesia pediátrica, né? E assim vai. E, além disso, o nível dos plantões também muda, porque o R1, ele fica num plantão que é geral. Já o R2, ele fica também nesse plantão geral, mas ele também já começa a participar dos plantões para transplantes, né? Que o hospital, ele tem todos os tipos de transplantes, exceto o pulmão, que a gente não tá fazendo agora, mas tem cardíaco, hepático, renal. Então, à medida que o R vai crescendo, né? Vai mudando de ano, ele vai participando dessas coisas mais complexas, né? E qual que é a divisão? Como é que fica a divisão dos rodízios? Os rodízios, a gente, na verdade, no início do ano, sentam todos os residentes e a gente tem, o nosso estágio, essa imersão, são estágios de 15 dias, que o residente fica só fazendo aquilo durante 15 dias, porque ele vai lá e estuda anestesia para cirurgia torácica, né? Então, vai aprender a entubar do pulumen, vai saber todos os procedimentos que são feitos naquela área, né? Então, ele fica mais tempo ali. Só que 15 dias é insuficiente, mas aí ele troca. No final de 15 dias, ele vai trocar com outro e, depois, mais tarde, ele vai voltar. Aí ele já volta com uma outra visão, porque ele já fez um primeiro estágio, então ele vai aprimorar ali. Então, essa divisão a gente faz no início do ano. Então, quando chega janeiro, você já sabe durante o ano todo como é que você vai rodar, né? Até para você se preparar e também para ser bem igual a essa divisão, né? Porque, por exemplo, se a gente deixa para fazer isso em cima da hora ou não faz isso com bastante critério, um residente pode ser beneficiado em relação ao outro, né? Então, por exemplo, um faz menos estágio de cirurgia pediátrica do que o outro e a gente tenta fazer tudo igual, né? Só o primeiro ano que, realmente, os R1, eles entram em qualquer procedimento, né? Eles entram também nesses casos, mas, normalmente, são os que, tipo assim, depois de ter sido atendido o estágio do residente, né? Que está no segundo e no terceiro ano. Tem duas salas com cirurgia plástica. O residente daquele estágio, ele só pode fazer uma, que hoje é, hoje é, sempre deveria ter sido assim, mas, atualmente, isso é lei e é obedecido na maioria dos lugares, é um anestesista por caso. Então, o residente do estágio só pode fazer uma sala. A outra sala, então, pode ser feita por um R1, que aquela cirurgia também vai ter veia, vai ter um acesso venoso para ele pegar, vai ter que monitorizar, vai ter que entubar, né? Vai ter que saber manejar a máquina de anestesia, os monitores, que é essa que são as, a matriz de competência dos R1, né? Então, são muitos plantões, no fim das contas, né? Não, trabalhe-se bastante, não é uma residência folgada, não. Realmente, você tem que ter dedicação praticamente exclusiva, né? Você só é dono do seu horário nas noites e nos finais de semana, né? Mesmo assim, dependendo da escala de plantão, no final de semana você vai trabalhar também, né? Então, as residências, às vezes, ficam meio apertados. Aqueles que já têm algum compromisso financeiro, que têm que sustentar uma família, eles sempre ficam meio apertados, mas eu acho que é um aperto que vale a pena, porque você vai se formar numa coisa que hoje ainda o mercado ainda é bom, não é um mercado ruim, não. Acho assim, a gente passa muito, médico tem sido, sofrido muito, mas a anestesia ainda é uma boa especialização do ponto de vista financeiro. Então, acaba que você fica apertado durante três anos, mas a seguir você já consegue posições e postos de trabalho que são bem rentáveis. É um grande investimento também, né? De certa forma. É, e é uma especialidade, assim, brilhante, né? Eu sou suspeita pra falar, tem 30 anos que eu faço isso. E faço como se fosse no primeiro dia, que realmente eu adoro. Então, quem gosta é uma coisa muito legal, porque é muito variado, né? Embora você trabalhe encrausulado, fechado dentro de um ambiente... Às vezes, você chega de manhã no bloco, aí quando você sai à noite, você vê que o asfalto tá molhado, você vê que choveu, mas você nem vê que... Você nem viu o horário que isso foi, a chuva, né? É bem fechado mesmo o ambiente. Você descobre que choveu quando você sai. Embora hoje tenha alguns blocos que têm uma visão boa, né? É que tem mais vidro, então você não fica tão encrausulado. Mas, de qualquer forma, eu acho legal que, por exemplo, um dia você faz anestesia pra obstetrícia. Então, você vê lá aquela história da obstetrícia, da mãe, do parto, do filho, da família, né? No outro dia, você vai fazer anestesia pra surgir a cardíaca, né? Você vê lá, trocar um coração, fez um transplante cardíaco. Então, assim, é bem variado, né? Você não fica naquela mesmice de um consultório, fazendo aquele negócio de 20, 20 minutos, né? Pelo menos eu não gosto muito. Então, foi até por isso que eu fiz a escolha. Eu fiz residência de clínica médica e, a seguir, eu emendei a residência de anestesia exatamente por isso. Porque não é que eu sou mais imediatista, né? A personalidade do anestesista é uma personalidade mais imediatista. Você quer fazer e ver o resultado, né? Não é igual o médico do consultório que prescreve um remédio. Aí, o cara vai querer tomar, vai querer comprar, vai querer voltar, né? E você passa dois, três meses, o cara não aparece, não sabe o que aconteceu com a sua prescrição, se deu certo, se não deu, o que aconteceu. É diferente, não é necessita, não. Você vai lá, você coloca, tira a consciência dele, controla a ventilação dele, controla a hemodinâmica dele, depois traz tudo de volta, ele volta ao autocontrole dele, você entregou ele e acabou. Então, tem início, meio e fim. Eu acho que isso é uma coisa, para alguns que têm o tipo de personalidade que eu, é uma coisa muito legal. Eu gosto de ver o resultado, né? É imediato. Também, quando você chega na sua casa, aquilo acabou, né? Resolveu, né? De uma forma ou de outra, aquela coisa resolveu. Você não fica... Depende mais de você, não depende tanto do paciente, sabe? Para fazer. Agora, é claro que as condições clínicas do doente vão influenciar muito no tipo de anestesia, no tipo de monitorização, o que você vai fazer para você ter o melhor desfecho ali, né? Que hoje tudo é medicina baseada em evidências e a gente procura seguir esse caminho para poder ter os melhores desfechos com os menores custos, né? Medicina baseada em valor até, né? Que é qualidade para o custo. Que antes era só a qualidade, agora estão cobrando custo também. Às vezes mais necessário, né, professora? A senhora poderia descrever para mim a rotina de um dia de plantão da hora que ele chega, que o residente chega, até a hora que ele vai embora? Olha, normalmente quando ele chega, ele já tem outro residente que está esperando ele para ele passar o plantão. A gente tem o que a gente chama de folga pós-plantão. Esse residente que trabalhou à noite, ele não vai trabalhar de dia. Isso é lei, né? Você tem que ter esse descanso depois de 12 horas seguidas de plantão, noturno, né? O diurno, não. Aí, ele pega o plantão, se tem algum caso na sala de recuperação, se tem algum caso para entrar, ou se tem algum caso em andamento, ele vai passar tudo a respeito daquele paciente, vai fazer as recomendações que ele acha necessárias para o outro residente dar continuidade e ele vai seguir com aquele caso. Terminando daquele caso, geralmente o hospital vai fazendo uma fila de urgência, tem um apendicite, tem uma criança para colocar um catete, tem uma cirurgia neurológica que tem que entrar, uma hipertensão tacraniana. Então, de acordo com a gravidade, o hospital vai fazendo aquela fila, é um coordenador de plantão que faz isso, e as cirurgias vão entrando. Então, o residente acaba, termina uma, ela passa para a outra, termina uma, passa para a outra, entendeu? Por isso que eu estou te falando que é meio pesado, porque, assim, às vezes você vai almoçar quatro horas da tarde, você não tem aquele almoço de meio dia, uma hora, que as pessoas geralmente se programam, né? É a hora que dá, entendeu? E aí, quando dá sete horas, da mesma forma, ele vai trocar o plantão com o outro que está chegando à noite, né? É mais ou menos assim. Agora, esse plantão noturno, ele é um pouquinho pesado, porque é o seguinte, a pessoa que chega à noite, ela trabalhou durante o dia, nas escalas eletivas, né? Ele só vai descansar depois de 24 horas, no outro dia de manhã, que ele não trabalha, e só volta 24 horas depois, entendeu? Então, às vezes, é um pouco pesado. Mas, como nós somos 30 residentes na residência, esses plantões, eles são bem divididos, e demoram muito para acontecer, né? Você não faz nenhum por semana. Então, acaba que é bem aceitável para vocês, que são super jovens, né? Que estão acostumados com as baladas, de não dormir mais. Mas, assim, então, desse tipo, esse esquema de plantão mais pesado, acontece menos de uma vez por semana, no fim das contas? Menos de uma vez por semana, por causa do número de residentes que a gente tem, né? E nem sempre é só um também. Feito que eu te falei, esse plantão que eu tô te falando é o plantão geral do hospital, né? Que é menos de uma vez por semana. Mas tem também o plantão de sobreaviso, de transplante, né? O transplante, às vezes, você tem três numa semana só, e você passa um mês sem ter nenhum. E vai depender da sua sorte, né? Se cair esse plantão, um transplante hepático à noite, ele acaba durando a noite inteira. Mas, da mesma forma, você, mesmo estando escalado no outro dia, a gente remaneja essa escala e você vai embora pra sua casa. Trabalhou à noite, você não trabalha de dia. Essa é a regra. Uma curiosidade sobre esses transplantes. Existem outras residências anestésio no estado que tem essa exposição a transplantes também? Olha, até recentemente, era só gente que tinha. Porque o MG transplante, ele é único, né? Mas, depois veio o Felício Rocho e fazendo fígado e só fígado, eu acho. Aí, Santa Casa começou a fazer coração e fígado, mas, na verdade, no momento, quem faz mais transplantes acaba sendo o HC, né? Transplante é uma coisa muito complexa, e é muito caro, um custo muito alto. Nem todo hospital, principalmente os privados, assumem esse tipo de função, porque os convênios e os pacientes não dão conta de pagar o que se gasta, né? Então, quem acaba assumindo esse custo financeiro é o estado. Então, acaba que acontece muito lá, né? E o nosso serviço é muito bom. Recentemente, não sei se vocês viram aí na mídia, né? Foi feito o primeiro transplante intervivos no HC, né? De fígado. Uma criancinha, super bem e tal. E foi um sucesso, né? É. O hospital, apesar de muitas dificuldades, de ser o hospital do SUS, a gente passa muitas oscilações, né? Altos e baixos, mas, assim, é um hospital que traz um produto, né? De trabalho muito importante para a comunidade, né? Eu acho que é muito bom. E saem grandes cabeças pensantes, né? São formadas naquele lugar, e acaba que a gente distribui recursos humanos de ótima qualidade para a nossa cidade, e, às vezes, até fora daqui, né? A gente tem muitos residentes que vêm do Nordeste, eles preferem a gente, às vezes. Alguns preferem a gente do que São Paulo. E isso é bom, porque como tem muitos anos que eu estou lá, acaba que eu tenho morada, estadia no Brasil inteiro, né? Se eu for para o Ceará, tem três lá. Por aí vai, entendeu? E eles continuam, né? São amigos e contam as histórias, as dificuldades, o sucesso deles. Isso é uma coisa que me engrandece, que me faz bem, que me faz continuar, apesar da dificuldade que é manter uma residência de 30 residentes, né? Essa coisa da gente ter essas aulas, a gente tem aulas toda terça e toda quinta, religiosamente, né? Além disso, atualmente, a Sociedade Brasileira de Anestesia, com a pandemia, começou a dar as aulas básicas, todas na forma de webinar, né? E são obrigatórios para eles. Então, além disso, eles têm mais três aulas durante a semana. Então, eles realmente fazem o mínimo, que são seis horas por semana, de aula teórica, né? E com isso, como a sociedade está dando as aulas básicas, a gente começa a ter mais espaço para as aulas que a preceptoria gosta mais, entendeu? Que são aquelas, baseadas em problemas, casos clínicos, né? Brain Stores. E, tipo, eles adoram o negócio, porque eu inventei lá, que chama Paredão, entendeu? Tipo assim, eu boto metade para defender uma solução de reposição volêmica, outra metade para outra, e no final a gente discute qual que é melhor, não só para o desfecho clínico, mas também levando em conta o preço, essas coisas todas. Então, assim, ficou mais espaço com o fato da SBA estar fazendo essas outras aulas, né? Porque antes a gente tinha que fazer essas aulas de qualquer forma, porque esses residentes, eles são testados, né? A Sociedade Brasileira de Anestesia, ela é extremamente exigente, como a gente é credenciado pelos dois, para a gente se manter no primeiro ranking, né? Porque ela divide o Brasil em quatro ranks, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quartil, a gente está sempre no primeiro, apesar da gente não ter a produção científica de São Paulo, né? São Paulo sempre fica história, porque eles produzem muito, a gente produz bem menos, mas a gente corre atrás e a gente tem que se mantido nesse primeiro quartil, nesse quartil, que é o quartil bom, né? Por isso é que alguns residentes de fora, de outros estados, acabam ficando com a gente, porque eles olham isso, né? Na internet tem esse ranking e a gente está sempre bem posicionado. Falando um pouco da parte teórica, como que ela é dada? Como que funciona? Olha, na verdade, a gente inclui bastante a participação do residente, sabe? Então, por exemplo, hoje à tarde, depois dessa entrevista, a aula de hoje é clube de revista, então a gente vai discutir dois trabalhos que eu li e escolhi e eu mando para dois residentes se apresentarem para a gente, sabe? Hoje vai ter a ser sobre, são sempre trabalhos que eu considero de relevância mesmo para a prática, revisões, meta-análise, coisas que eu acho que é importante, né? Então, acaba que fica muito com o viés da minha escolha, isso é uma coisa que a gente precisava melhorar lá. Eu sou muito, eu abraço aquela coisa e como as outras pessoas não participam muito porque a preceptoria é uma coisa pouco valorizada dentro do HC, né? Assim, eles cobram muito a nossa carga horária, mas a carga horária é assistencial. Então, as pessoas ficam um pouco desanimadas dessa carga acadêmica, né? Porque a maior parte não ganha nada com isso, né? Eu ainda tenho alguma carga horária para fazer esse serviço, mas os outros não, eu gostaria que o hospital desse mais valor a isso porque as pessoas participariam mais, né? Eu acho que quanto mais cabeças, melhor vai ser o produto final desses residentes no mercado. De qualquer forma, sou eu que escolho e eles vão apresentar, por exemplo, no clube de revista. Mas, quando a gente tem um paredão também, eu leio todos os trabalhos, divido entre eles, né? Eles também procuram, né? E a gente vai levando. A gente também tem aulas que eu chamo de novas tecnologias, né? Apesar da gente não ter muitas dessas novas tecnologias no HC, porque o HC, ele tem um... Hoje, é tudo medicina baseada em evidência e essa equipe da qualidade lá, ela é bem exigente, né? E essas novas tecnologias, não tem meta-análise com respeito a elas ainda, vão ser produzidas, então, acaba que atualmente a gente, para poder utilizar as novas tecnologias, já são velhas quando a gente vai utilizar, porque já tem que ter muitos trabalhos sobre aquilo, a gente não é o primeiro. A gente já foi assim, a gente já utilizou muita coisa de primeira mão, entendeu? Mas, atualmente, essa questão aí de distribuir os recursos, ela tem ido nessa linha, então, a gente tem deixado de ser os primeiros a utilizar, mas, independente disso, o que é que eu faço? Eu pego a nova tecnologia, aquela que eu acho que, pelo menos, tem uma boa sustentação, uma boa base e a gente apresenta para os residentes, por exemplo, hoje tem um monitor que ele te dá, ele é um índice de previsão de hipotensão, que a gente sabe que hipotensão é igual, no perioperatório, é igual ao desfecho ruim, né? Se você ficar com a pressão abaixo de 65 durante mais de um minuto, Que é o que a gente chama de hipotensão hoje, mas esse critério, ele é variável, não é uma coisa tão acertada, mas seria, de um modo geral, isso, abaixo de 65 de média durante um minuto, você fala que o paciente teve uma hipotensão. Quanto mais tempo ele fica em hipotensão, pior é o desfecho, ele vai ter mais lesão miocártica, ele vai ter mais insuficiência renal e tal. Então, hoje tem um monitor que é o índice de previsão de hipotensão. Antes de você ficar hipotenso, você vai ser avisado disso e você vai poder avaliar o seu doente rapidamente, que ele te dá uns 5 a 7 minutos antes, isso é learning machine, é inteligência artificial que fez isso. Então, você vai conseguir mudar o desfecho do paciente porque você vai evitar. Porque o que a gente faz hoje? A gente hoje tem uma posição que a gente chama de uma posição reativa, a pressão cai e eu tomo a providência. Só que até ela vai caindo devagarzinho, até eu tomar a providência, eu já fiquei 3, 5 minutos e 10 minutos já mostra que tem esses desfechos ruins. Então, se eu consigo antecipar, talvez eu consiga melhorar o meu prognóstico. Só que eu ainda não tenho uma medicina baseada em evidência mostrando que usar isso alterou esse desfecho que está associado. Então, o HC não vai comprar isso imediatamente, vai demorar um pouco. mas isso não é motivo para os nossos residentes não saberem que existe isso no mundo. Então, a gente traz essa tecnologia, mostra, procura coisas de fora e eles vão se atualizando o tempo inteiro. Eu acho isso importante. Entendeu? Tem um monitor que vai te dar oximetria cerebral. Não tem no HC, mas já está sendo indicado em toda cirurgia que tem essa corpórea, por exemplo, que é durante uma fase que o cérebro fica ali bem, correndo super risco. O HC não tem, mas a gente já vai discutindo isso com eles. Porque se eles saem para outros serviços que já tem isso, eles vão para São Paulo ou vão para grandes hospitais mesmo privados dentro de Belo Horizonte e eles vão se deparar com essas tecnologias que eles têm que saber utilizar. Então, a gente tem esse cuidado também de o tempo inteiro ficar informando e vendo o que está acontecendo. Porque, na verdade, a gente acaba com o tempo que você vai ficando um pouco barrista. Eu quero que o meu residente seja melhor do que aquele. é aquela outra residência e começa a ficar... É um negócio, uma competição, mas que ela é bem saudável. Mas ela rola. Eles são bem... É divertido isso. E eu acabo que eu também sou um pouco competitiva com relação a essa parte e aí eles acabam que... Aquela história, né? Se orienta e eles pegam um pouco do que você é, do que você pensa. Muito incentivo também, né? De certa forma. Beleza. Professor, existe algum tempo que ele é protegido para o estudo? E se existe, ele é suficiente? Olha, na verdade, assim, a gente tem 60 horas de carga horária que a gente obedece. Muitas vezes, igual eu te falei, o residente está na escala eletiva, a escala dele acaba 4 horas, acaba 5 horas. E, teoricamente, ela iria até as 7, né? Então, assim, o tempo que ele usa para estudar são essas horas que ele acaba durante a semana tendo. Entendeu? Então, não é uma coisa muito regular. Ele vai chegar em casa depois das 7, né? Porque quando dá 12 horas no dia, ele é liberado por o plantonista, o preceptor, ele fica sozinho. Mas, muitas vezes, os residentes, eu acho isso importante, eles ficam tão interessados que eles querem terminar o caso. Às vezes, eles passam dessas 12 horas por conta própria, mas eles sabem que eles podem sair. Então, na verdade, eles estudam quando chegam em casa depois de cumprida a carga prática. Entendeu? Mas, muitas vezes, feito, eu falei, eles saem mais cedo, né? Uma coisa vai compensando a outra, né? A gente não é tão rígido, não, né? Não tem aquela escala de ou lado, só digitar, hoje eu saí, fiz tantas horas, saí depois, né? Eu acho que o compromisso é o outro, a relação é o outro, né? A gente tem que acreditar um no outro ali. O dia que precisar mais, eu fico. O dia que precisar menos, eu vou embora, né? E, assim, eles vão estudando. Eles estudam muito, são residentes muito estudiosos e são extremamente responsivos ao estímulo, né? Um pouquinho que é o estímulo, eles vão muito além, né? Você vê que, de um dia para o outro, eles preparam um artigo que eu mandei, sabe? São excelentes. Eu não sei se esse provão que eles fazem, se já selecionam, já selecionam muito, por isso eu pego esses residentes excelentes, né? Porque os nossos residentes eu considero excelentes. Dificilmente você tem um que não é tão excelente do ponto de vista da cognição, eles são muito bons. Às vezes, eles diferem do ponto de vista do relacionamento, porque é outra coisa muito importante na anestesiologia, que não adianta você saber tudo, você tem uma boa técnica se você não se relaciona bem com os seus pares, com o ambiente cirúrgico, né? Com a circulante, com o cirurgião. Você não vai se dar bem se você não souber desenvolver essa outra parte também, né? Mas, de um modo geral, eles acabam saindo no final sabendo como se relacionar e, do ponto de vista técnico, sai muito bem. E a relação com os preceptores é boa, em geral? É, de modo geral, muito boa. Às vezes, como é um serviço público, as pessoas são concursadas e elas têm estabilidade no emprego, então, às vezes, tem algum preceptor, um ou outro, que não ajuda muito, que não está muito interessado na formação do residente, né? E isso é uma coisa que, como é um serviço público, a gente não tem como mudar, né? Mas, como também o serviço é amplo, né? A gente hoje deve ter lá mais de 80 preceptores. Então, um dia que você cai com um ou outro que é assim, ou um outro que está assim, que, às vezes, tem um dia que você levanta de manhã e você não está tão afim de ficar ensinando, você está cansado, você não está tão bem fisicamente, né? Então, assim, eu acho que isso dilui, entendeu? Quando... E também tem a questão da afinidade, né? Tem residente, por exemplo, lá, que eu me apego muito mesmo, né? Vira meu filho, né? Tem outros que eu me dou super bem, me relaciono super bem, mas, assim, ele sai, eu nunca mais vejo e não sei mais nada dele. Então, essa coisa da afinidade também é uma coisa importante, mas não tem que ser amigo de todo mundo, né? Ninguém, os preceptores não tem que ser seu amigo, tem que ter uma relação ali de trabalho e é importante aprender essa relação de trabalho, né? Porque lá fora é uma relação de trabalho, a maioria das vezes. E a residência também é um ambiente que você também constrói suas redes, né? Querendo ou não. Exatamente. Isso é importantíssimo. Você falou uma coisa super importante. Às vezes entra um e o outro lá que não tem essa noção de que aquela história que ele tá fazendo ali como residente vai implicar no emprego que ele vai conseguir depois, né? Então, se ele é um residente que ele não chega no horário, no plantão, que ele não prepara a sala adequadamente, que ele não presta atenção no paciente dele, tá todo mundo vendo. Ele acha que não, mas tá todo mundo vendo. Até a circulante ela vira pra mim e fala doutor, esse residente não arrumou o monitor aqui, ó, deixou tudo julgado, os carros vão estragar, entendeu? A gente não vai ter depois pra utilizar. Todo mundo tá percebendo, entendeu? Aí chega depois, quando ele vai ser indicado pra um cargo, ah, o hospital privado X tem três vagas, né? O chefe de lá sempre pergunta. E aí? Eu sei que, tecnicamente, conhecimento não vai faltar, porque isso que eu te falei, hoje eles saem muito iguais, Todas as residências saem muito iguais. Como é que ele é, né? Aí, obviamente que eu não vou indicar, eu não vou falar também mal, esses dentes é péssimo. Aí, pessoal, olha, tem esse e esse que são excelentes, entendeu? Então, assim, eu acho que aquela história que você constrói ali é muito importante. Então, assim, tem que cumprir as regras, né? O cara que não consegue obedecer a regra, esse dificilmente, você vai conseguir indicar ele com facilidade e sem se preocupar, né? Porque a indicação é uma coisa muito séria pra você fazer, né? Então, quando você faz uma indicação, você tá indo junto com aquele pessoa, né? Então, tem que ser alguém que você confia muito. Então, essa confiança no seu trabalho, você constrói ali no dia a dia, ali na hora de fazer mesmo, na residência. Entendi. Assim, em questão de autonomia, falando de autonomia, os residentes, eles têm muita autonomia pra realizar os procedimentos? Qual que é o nível de supervisão que eles têm ali? Olha, e no início, assim, a nossa residência é uma residência até que no início ela não te dá muita autonomia, não, ao contrário de outras, onde você, imediatamente, eles estão te deixando fazer as coisas sozinhos, não. Lá nós, a gente parte do princípio, né? Que a residência é a prática orientada da especialidade. Nenhum residente vai fazer nada sem ter um preceptor por trás. Quando ele é R1, ele é ensinado, pega-se na mão pra tudo, né? O preceptor calça, veste pra poder fazer o bloqueio junto com ele, segurar a mão dele, né? Mas a partir do primeiro, segundo, terceiro, ele vai fazendo sozinho, o preceptor tá sempre dentro da sala com ele pra ver o que ele tá fazendo, se ele tá transgredindo alguma coisa que pode prejudicar o paciente, né? Porque o preceptor ele é responsável junto ali. Então, assim, ele é orientado o tempo inteiro com a preceptoria. Quando ele é R3, ele, pra ser de sincera, tem alguns, e eu acho isso legal, tem alguns residências que ele sai melhor do que a gente, entendeu? Você vê esse, putz, o cara, eu ensinei direito que ele tá melhor do que eu. Então, assim, eles preparam tudo, sabem tudo, e você vai deixando, né? Então, assim, o preceptor já vai tomar um café e larga ele lá, porque tem um café dentro da sala, ele resolve ali, mas o contato é sempre próximo, ainda mais hoje com essa coisa de celular, né? Você passa uma mensagem, na hora, a pressão caiu, tá sangrando, rompeu a cava, o cara volta correndo pra te ajudar, mas no final do R3, você já tem, já vai sendo mais largado, entre aspas, exatamente pra ver qual que é o seu grau de autonomia pra fazer aquilo, né? Porque daí é dois, três, quatro, cinco meses, você vai tá sozinho fazendo aquilo, né? Entendi. Bom, do ponto de vista do mercado de trabalho, como que hoje é o mercado de trabalho, né? A senhora já comentou que hoje a anestesia, em relação a outras especialidades, ainda tem uma, vamos dizer assim, um certo privilégio, alguns aspectos, mas como que é o início de carreira pra um anestesista recém-formado? Olha, na verdade, o que que acontece? Eles vão ou pro serviço privado ou pro serviço público, né? O serviço público tá tendo sempre concurso, né? E são oferecidos esses vagas de 24 horas, né? Então, são dois plantões de 12, então, ele fica com o resto da semana pra investir em outro concurso público, alguns fazem essa opção, ou num sistema privado, né? O sistema privado são equipes, né? Normalmente, aumenta a sala, aumenta ponto de anestesia no hospital, eles vão aumentando o número de anestesistas. Também, assim, os mais velhos vão ficando cansados dos plantões, o final de semana, do sábado, né? O mesmo não quer trabalhar todos os dias da semana, então, vão surgindo oportunidades pra esses novatos, né? O que acontece? Ou, então, abre-se um hospital novo, né? Então, tem bastante vaga quando abre um hospital novo e acaba que eles vão ser absorvidos, porque é uma força de trabalho jovem, importante, pra qualquer início de serviço de anestesia, né? Porque, assim, um serviço de anestesia que inicia, ele tem que ter alguém que tenha experiência, alguém ali no meio do caminho, mas tem que ter também esse pessoal mais novo, né? Porque, senão, morre todo mundo junto, né? Então, a gente tem que ter o escalonamento das mortes. De perspectiva salarial, propriamente dita, como que é hoje em dia? Olha, na verdade, eu te falei, assim, ainda paga-se bem pelo trabalho do anestesista, né? Assim, o anestesista acaba ganhando mais do que um clínico, não tem dúvida disso. E também, o que é que acontece? O anestesista, ele sai da residência e ele, rapidamente, ele tem um salário bem alto, né? O clínico, não, né? Até ele fazer um consultório, ser conhecido, ele leva ali 5, 10 anos. O anestesista, não. Ele, imediatamente, ele já tem um salário bem legal e bem próximo daquele cara que já está há 10, 15 anos no mercado, né? Então, eu acho que isso é uma vantagem. É muito rápido esse crescimento salarial, né? Então, o que é que acontece? As mulheres, de modo geral, elas vão sempre tentar um serviço público, que normalmente são jovens, ainda em idade fértil, querem ter filhos, né? E o que te segura durante essa fase de criar os meninos, de ter licença maternidade, é o público, sem dúvida, né? Ele te protege completamente, né? Porque o sistema trabalhista do Brasil protege pra caramba. Mas, no privado, você não tem tanta essa proteção. Então, as mulheres sempre se asseguram porque elas vão ter licença maternidade, nessa época, elas não vão poder trabalhar no privado, porque o privado se ganha a partir do momento que você trabalha. Se você não trabalha, você não tem muita segurança de ter retorno. numa outra equipe que te ajuda de alguma forma. Mas, de modo geral, não trabalhou, não ganhou. É diferente do privado, né? Que você tem as suas licenças, continua com o seu salário. Então, a mulher normalmente faz um esquema público. Homem, de modo geral, quando ele cai, só se tiver muito ruim o mercado privado, é que ele investe muito no público. De modo geral, ele quer um privado porque ele quer construir um patrimônio, quer fazer umas reservas, né? E depois, mais tarde, ele faz um concurso público, que tem quase que toda hora, né? E se garante para essa coisa de aposentar, embora isso é uma coisa extremamente questionável, né? No mundo inteiro, hoje, se trabalhar para aposentar num serviço público, é uma coisa que, na minha época, quando eu saí, era importante, mas, hoje em dia, não é tão importante assim. E existe um equilíbrio entre homens e mulheres na residência? Existe, sim. É engraçado isso. Às vezes, entra uma turma que tem duas mulheres e oito homens. Às vezes, entra outra que tem oito mulheres e dois homens, entendeu? Mas essa questão é muito boa. O cirurgião, quando eu entrei, era mais difícil. O cirurgião respeitava mais os homens e tal, mas, hoje, as mulheres estão bem se destacando e saem mulheres tão boas quanto ou melhores que os homens, entendeu? Da residência. Então, está bem homogêneo, assim, entendeu? Se quer fazer, sendo homem ou mulher, vai dar certo, entendeu? Desde que ela tem querer de verdade, tem espaço. E tem muita coisa, né? Tipo assim, mesmo mulher que quer engravidar, quer ter filho, quer criar família, essas coisas todas, tem muitos serviços que são mais leves, né? Tipo assim, você vai fazer uma clínica de colono, né? O colonoscopista, ele quer trabalhar lá de, sei lá, de oito a meio dia, entendeu? Aí começa a ter um pouco mais de horário, né? Diferente do bloco cirúrgico em si. O bloco cirúrgico, ele é mais pesado sob esse ponto de vista. Mas tem clínica de oftalmologia e também tem outras coisas, né? A anestesia está ligada a umas outras especialidades, tipo dor, né? Dato paliativo. Então, é bem amplo, entendeu? É uma parte bem legal da medicina. Eu recomendo. Beleza. Quais seriam, o que a senhora diria, as principais vantagens e desvantagens da residência do HC para a anestesiologia? Olha, as vantagens é que é um programa que tem todas as especialidades, né? A gente tem desde a oftalmologia lá, né? Os meninos aprendendo a fazer bloqueio periconal, extraconal lá, até os transplantes, né? Isso não tem em toda residência, mesmo dentro de Belo Horizonte. Tem todas as clínicas. É um hospital escola, né? Então, também o residente da nossa residência, se ele tem uma veia mais acadêmica e ele quer fazer alguma coisa, ele vai no final produzir, né? A gente tem várias situações onde o residente, durante a anestesia, ele consegue fazer um bom projeto de pesquisa, aprova no Corep, toca tudo aquilo, ele apresenta como TCC no final, porque hoje é obrigatório, né? E aí ele usa aquele projeto dele para se inscrever no mestrado e dentro de um ano ele defende o mestrado com aquela pesquisa que ele fez enquanto ele era residente. Então, muitos fazem três anos de residência e no quarto ainda sai com o título de mestre, né? Isso não é comum nas outras residências. Então, quem tem essa veia tem essa chance. Mas também a gente não obriga ninguém a fazer por ser hospital escola, porque tem gente que é bem assistencial mesmo, né? E dá para ser bem assistencial lá dentro também. E tem muitos preceptores, então, assim, o residente tem contato com vários tipos de condutas, assim, não de não seguir protocolos, mas, assim, a forma como você aborda o doente, sabe? Essas coisas mais sutis. Então, ele vê vários tipos. Ele pode, no final, tirar uma conclusão do que ele quer ser com mais informações, eu acho. Vários tipos de profissionais ali, né? Exatamente. Então, ele vê o cara que só trabalha no público, ele vê o cara que trabalha no público e no privado, sabe? Ele tem essa amostragem para ele escolher o segmento dele, né? O que ele vai fazer. Do ponto de vista teórico, a nossa residência é excelente, né? Hoje a gente tem reuniões da anestesia que participam ex-residentes, participam preceptores de outro lugar, as pessoas, da mais com essa coisa agora de ser tudo online, né? Quando eu vejo lá, os 130 residentes, tem mais de 50 pessoas dentro da sala. Isso fora as pessoas que estão dentro de uma sala cirúrgica, por exemplo, o residente preceptor assistindo como o mesmo aplicativo lá, no mesmo tablet, o que é que seja. Então, assim, são aulas boas, então, do ponto de vista teórico, ele sai muito bem. Nos congressos, a gente leva muita coisa, porque durante a... faz parte das competências, ele produziu um artigo científico até a saída, né? Claro que tem vários níveis de artigo científico. A maioria vai apresentar, são casos clínicos, ou em congresso, temas livres, né? O relato de casos em revista, não saem grandes trabalhos, porque o nosso trabalho assistencial é grande e é difícil a gente fazer isso tudo e ainda atender todos os pacientes. Às vezes, fica meio complexo. Nem todo tem aquela dedicação, né? Porque provar uma pesquisa dentro de uma instituição, hoje qualquer que seja, é um caminho longo, né? Provar, pôr na plataforma Brasil, passar no Coep, milhões de assinaturas, E os residentes têm que trabalhar, têm que atender os pacientes, têm que fazer pré-anestésia, pós-anestésia. Então, tem muitos que não se dispõem a fazer essa coisa. Então, não saem grandes produções científicas, mas alguma coisa ele é obrigado a apresentar, porque faz parte para ele concluir, né? Ele é submetido à prova trimestralmente pela SBA online, eles fazem os pontos, tem os pontos separados de ME1, ME2, ME3, e eles, de 3 em 3 meses, fazem essa prova e a gente é ranqueado. Por exemplo, eu sei, por exemplo, tem lá 120 residências de anestesia no Brasil que a SBA controla. Eu sei, por exemplo, se o meu residente tirou uma nota que foi próxima da média nacional, próxima da média estadual, né? E eu fico felicíssima, eles sabem disso, quando eu vejo um residente meu com laringoscópio de ouro, ele tirou a maior nota do Brasil. Eu falo assim, pô, minha residência é craque, né? A gente fica super empolgado e emocionado. E eles ficam bravos, às vezes, porque eu falo, gente, estuda para a prova e tal, né? E eles acham, às vezes, que eu pego muito no pé que eles têm que estudar, mas, assim, é legal isso. E ver o residente se destacando, né? E a sociedade também, ela valoriza. Chega no final do congresso, eles são chamados lá na frente, reserva o prêmio, né? O nosso residente já recebeu o prêmio de ganhar dinheiro, a gente, ao invés até de comprar livro, nós torramos tudo, fizemos churrasco, já teve de tudo. Porque, como é MEC, né? A Coreme dá para a gente um dinheiro para comprar livro, então, a gente vai dizer, ah, não, dessa vez, eu já tenho dinheiro para livro, vamos gastar, vamos fazer churrasco. Então, assim, é um ambiente bem gostoso, entendeu? Os residentes são bem amigos, eles se ajudam muito, sabe? É claro que, uma vez ou outra, a gente tem um problema, né? Já tivemos problema de, às vezes, depressão, né? Muito antigamente, problema de droga, droga de são, porque eles têm muita facilidade para... para manusear drogas que têm um poder de adicção grande, mas a gente está sempre de olho, né? E a Coreme está sempre ajudando, a gente tem apoio de psicólogo, psicátrico, tudo lá dentro do hospital, né? Então, eu acho uma residência super boa. Agora, qual é que é a desvantagem? Se você me deixa falando de vantagem, eu falo um milhão. É que a desvantagem, às vezes, é que o sistema público entra em greve, falta não sei o quê, aí diminui o número de procedimentos deles, né? Agora, no COVID, por exemplo, não diminui tanto, porque o hospital tem muito compromisso de atender pacientes oncológicos, as coisas, então, isso tudo continua. Mas, por exemplo, não tem palma que ninguém faz, cirurgia plástica, porque não é principal. Então, assim, mas isso está acontecendo em todas, atualmente. Mas, às vezes, a gente tem isso especificamente lá, né? Entra em greve o hospital, né? Porque é um sistema público, os funcionários querem ganhar salário mais alto, então, para tudo. E até resolver tudo, aquele negócio, eles ficam meio parados. Então, eu acho isso aí uma coisa um pouco ruim, entendeu? Mas, eles acabam fazendo o que é considerado o mínimo pela matriz de competência, né? Que você tem que fazer 840 procedimentos por ano e 900 horas por ano de prática. Então, eles conseguem fazer isso mesmo com todas essas oscilações, né? E também a gente, às vezes, escala dois numa cirurgia de alta complexidade, né? Vão dois para o transplante, dois na cirurgia cardíaca, que é um... Porque os doentes do HC, eles têm essa diferencial dos outros sistemas privados. São doentes altamente complexos, né? O doente, para sobreviver e chegar ali dentro, é muito ruim, né? Porque é muito tempo que gasta. Ele já passou da hora de operar, então, assim, são doentes bem mais complexos. Então, às vezes, dá para a gente utilizar dois, né? Enquanto um monitoriza, o outro induz, e aí acaba que os dois participam daquilo ali. Mas o ideal é que fosse um só e o preceptor, né? Eu acho que seria melhor. Mas, às vezes, a gente coloca dois nessas situações onde a gente está com o número de procedimento reduzido por algum desses motivos. Ou greve, ou pandemia, alguma coisa assim. Agora, eu vou te fazer três perguntas rápidas, mas um pouquinho mais pessoais. Como é que foi o seu processo de escolha pelo anestesia? Você já chegou na faculdade querendo se especializar em anestesia? Como é que foi? Ah, é muito engraçado. Se eu te contar a história, eu conto isso para os residentes, às vezes. Eu saí da escola, eu tenho na UFMG, aí eu já, de cara, passei na residência de clínica médica. Aí, no final, eram dois anos de clínica médica e anestesia também, nessa época, eram dois anos. Hoje, anestesia são três anos, né? Mas, na época, eram dois. Aí, no último ano, eu estava naquele ambulatório, no final do ano, tipo assim, lá em dezembro, um verão pesado, um calorão, aquele ambulatório, aquela salinha pequenininha, aquela fila de doentes. Os doentes, normalmente, como eu falei, como eles ficam muito tempo tentando, tentando, tentando aquilo, acaba que eles, num ambulatório, lá de clínica, a gente não tinha, na época, pacientes tão graves, entendeu? Então, era muito aquela coisa de medicina psicosomática, né? Aí, o paciente chega, porque o doente que está ruim mesmo, ou ele vai parar na urgência, porque ele ficou tão ruim, né? Ele não fica esperando aquele ambulatório lá, né? Então, tinha muito esse tipo de doente que tinha que terça de meses, de anos, tal, aí, é um calorão danado e eu já, um pouco, com dificuldade, porque, como eu te falei no início, o paciente da clínica, você dá o remédio, ele não toma, ele não volta, a gente não sabe o resultado, isso é muito ruim. É difícil, né? Você estuda lá, todo empolgado, ciência cardíaca, os tratamentos, tudo, você não consegue aplicar aquilo, né? No sistema único de saúde, às vezes. Então, isso me incomodava. Aí, eu estou lá no calorão, um paciente saiu, eu falei assim, pode entrar o próximo. Aí, o cara entrou e sentou na frente da minha mesa, né? Eu falei assim, qual que é o seu problema, né? O tal da queixa principal. O cara falou assim, ah, doutora, é que os cabelinhos da minha perna esquerda, eles ardem quando eu visto a minha calça de tergal cor de rosa. Uma coisa assim, entendeu? Aí, eu falei assim, gente, pode sair. Você não tem problema, você nunca mais veste tá resolvido o seu problema e chama o próximo. Aí, o cara regalou o olho, né? Falei assim, que médica louca, né? Aí, eu vi que eu não dava muito praquilo. Provavelmente, ele queria me falar outras coisas, né? Eu não sei o que ele queria falar, mas eu resolvi praticamente. A calça rosa que faz o cabelinho arder, não veste mais a calça rosa e deixa o outro entrar, porque talvez o outro precise mais. Mas, é aquela... Então, eu vi que eu não dava praquilo. Aí, eu falei assim, aí, não fui no último. Eu falei assim, nossa, a última residência que ainda dava pra fazer inscrição era de anestesia. Aí, eu fiz a inscrição pra residência de anestesia e me tornei anestesista. Por um tempo, ainda trabalhei com CTI, que é uma coisa próxima, né? Aquela coisa de imediatismo. Mas, assim, pra consultório, eu nunca tive muita... Nunca foi muito a minha praia, não. Isso foi engraçado. Eu guardei isso pra sempre, porque isso me marcou, entendeu? Eu lembrava do professor Enio, o João Gabriel falando o tanto que eu tinha que ouvir aquelas pessoas, né? Tentar entender eu que tava por trás daquilo, entendeu? Eu vi que esse gente, eu não sei fazer isso. Não vou fazer bem, né? Então, é melhor fazer outra coisa. E aí, eu fui fazer anestesia. Porque anestesia não tem isso, entendeu? O cara pode até estar com esse problema, mas você põe ele pra dormir e resolve o problema dele ali, né? Ficar falando demais sempre faz ele parar de falar, né? É por aí. O senhor não se arrependeu, então, pelo jeito. Não, não. Eu adoro o que eu faço. Eu te falei, eu adoro anestesia. Anestesia é uma coisa que me fez feliz. Beleza. E quais foram as suas principais dificuldades quando você era residente? Ah, e quando eu era residente? Olha, na época que eu era residente, o trabalho era muito maior do que o hoje. Por exemplo, a Cade, né? Que surgiu do aparelho digestivo, ela tinha, tipo assim, umas seis salas o tempo inteiro no bloco. Então, a gente trabalhava muito mais. A gente não respeitava a carga horária, eu trabalhava muito. E existia um pouquinho dessa coisa de mulher e homem, entendeu? Que hoje não tem mais. Então, as dificuldades eram mais essas, né? Às vezes, a gente sofreu um pouquinho de bullying nessa história aí, né? Às vezes, por exemplo, o paciente não estava bem preparado, aí você acha que a cirurgia é eletiva, que dava para preparar melhor, né? O cirurgião fica, ah, essa é porque essa é mulher, entendeu? Se fosse homem, não ia fazer isso, como se você não tivesse coragem para fazer mesmo. Então, a gente sofreu um pouco isso. Hoje, isso não existe mais. Mesmo porque hoje, todo paciente faz avaliação pré-anestese, que naquela época não se fazia, né? Mas acho que era isso. As dificuldades eram essas, essa questão de gênero aí que pegava um pouquinho e do trabalho que era muito maior. Porque hoje, a gente tinha pouco tempo para estudar. Mas como eu tinha uma residência de clínica atrás já, então, já tinha uma noção, é diferente, né? Porque hoje, o exente de anestesia, ele entra, assim, ele é tipo, não fez nada, né? Ele não teve contato, né? Sai do banco da faculdade e vai lá. Ele não sabe fazer aquilo, nada, né? Mas eu já tinha uma noção, porque eu já tinha terminado a residência de clínica e já até dava os meus plantões de CTI. Então, eu não tive tanta dificuldade, assim, para começar, não. Beleza. E o que você falaria hoje para um acadêmico que está pensando em seguir carreira na anestésia? Ai, faça anestesia. É a melhor especialidade que tem. Mas se prepare para não ser dono da sua vida, né? Tipo assim, você começa, você é o primeiro a chegar no bloco, o último a sair, normalmente, né? Se o João opera vai embora, você nem acordou, às vezes, o doente, ele já foi embora, para outra cirurgia, em outro hospital, muitas vezes, né? Então, você tem que ficar ali atento e fazer as coisas. Trabalha-se muito, né? Tem muito serviço, desde doentes saudáveis a doentes extremamente complexos, mas eu acho que vale a pena. Eu acho que é um exercício completo da anestesia, sabe? Da medicina. Você faz coisas que são bem objetivos, parecem simples e faz coisas que são muito complexas, né? Então, assim, tudo que você aprendeu no banco da sua escola lá de medicina, você vai aplicar. Você vai ver que tem alguma aplicabilidade, né? Você vê o doente sistêmico, você vê anatomia, hoje em dia, a gente virou ultrassonografista, né? A gente quer queira ou quer não, teve que aprender ultrassom, né? Então, a gente faz ultrassom cardíaco, a gente faz ultrassom pulmonar, então, porque a imagem é a grande monitorização atual, né? Você vê as coisas, né? Então, tá todo mundo treinando, os meninos saem com boa formação. Antes, por exemplo, quando eu comecei, a gente fazia, eu ia fazer um bloqueio de plexo braquial, a gente pegava uma agulha, raspava ela assim, pra ficar bem romba, enfiava na pele, socava lá no nervo, ficava procurando, na hora que o doente tinha que aparecer, gritava, né? Sentava no lugar. Olha que coisa absurda. Aí, a gente retava o anestésico, né? Hoje não, hoje eu pego ultrassom, visto, põe ele em estéreo, coloco lá, vejo o nervo, vejo a minha agulha chegando, quer dizer, é um negócio muito doido. Evoluiu demais, a anestesia evoluiu pra caramba. Eu tô te falando, tem esses monitores novos, né? O tempo inteiro tem evolução, são drogas novas, sabe? A gente melhorou demais. Um dia o paciente acorda rindo, dois minutos ele tá rindo super bem, se você fez uma boa analgesia nele, né? Planejou bem a sua analgesia pós-operatória, você ajuda demais o pós-operatório. Eu acho, assim, muito legal. Acho que só não gosta disso quem não conhece. Acho que qualquer pessoa que tá num bloco e vê essas coisas todas vai querer ser anestesista. Tá certo. Professor, foi um grande prazer falar com você hoje. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disposição, pelo tempo aqui pra falar um pouquinho com a gente. E espero que a gente consiga inspirar muita gente aqui a participar, a se inscrever e quem sabe a trabalhar com a senhora pra ser grandes anestesistas aí no futuro. Isso mesmo. Tô esperando vocês lá. Um abraço. Um abraço, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.